Meus amigos, minhas amigas, a polícia continuou no encalço de dois homens que armados com revólveres invadiram um hotel na cidade e levaram 30 mil reais em dinheiro. Isso além de objetos pessoais, de funcionários. O assalto aconteceu no início da tarde de segunda-feira. Olha, em plena luz do dia, hein? Em plena luz do dia! Acompanha comigo essa reportagem de Marilson Maia. É com você, Marilson. O grande assalto aconteceu na última segunda-feira por volta de uma hora da tarde na Rua Alvorada, em um hotel localizado aqui no bairro Bosque. Era dia de pagamento dos funcionários do hotel quando dois homens fortemente armados com revólveres invadiram o hotel e anunciaram roubo. Os assaltantes levaram 30 mil reais em dinheiro e ainda também levaram alguns pertences, como celulares, talões de cheque, relógios e ainda alguns cordões de ouro das vítimas. Os 30 mil reais eram exatamente para o pagamento dos funcionários que deveria acontecer exatamente na segunda-feira. Depois, os assaltantes conseguiram fugir tranquilamente em uma moto CG Titã de cor preta. Desde então, a polícia está à procura dos assaltantes. O caso está registrado no grupo anti-assalto da Polícia Civil, onde os policiais já estão investigando e já estão quase chegando aos responsáveis pelo roubo. Nós conversamos agora há pouco com o delegado Silvano Rabelo, que é o delegado que está à frente das investigações, à frente deste caso, e nos deu mais detalhes, mais informações de como estão as investigações com relação a este roubo ocorrido na última segunda-feira. O inquérito policial foi instaurado, está em andamento. As investigações estão bem adiantadas, com grande probabilidade de êxito. Da Rua Alvorada, bairro Bosque, Marilson Maia, para o Gazeta Alerta.